Ok, e o que fazemos? Vamos por exclusão. O que podemos tirar, gente? Tiramos maltodestrina. É, são 21 gramas, então tenho que tirar ainda 30 gramas. E ademais estou tirando sólidos, aumentando a água, mudando o ponto crioscópico, então dá para tirar maltodestrina? Não. Pronto. O que mais? É a mesma coisa, estou tirando sólidos, estou tirando doce, estou tirando poder anticongelante, não dá. Gente, eu falei ontem que o leite é o que? A água dos cremes. Por que a água dos cremes? Não servem eu colocar água no final, porque a água não tem valores nutricionais. Por que eu coloco o leite como primeiro ingrediente nesse caso? Porque se eu tivesse colocado, não, tivesse atingido todo o meu objetivo, e agora colocava 550 gramas de leite, aqui esses valores, bum, estava tudo errado. Então, aonde é que eu posso tirar? Não tem escolha, é o leite. Por que? Porque o leite aí dentro é o mais pobre de todos. É praticamente água. Quando eu tiro 51 gramas de leite, tiro o quê? 2,5 gramas de açúcar? Me muda isso? Não. Tire 1,5 gramas de proteínas? De gordura? Me muda isso? De 1 grama? 1 grama de gordura me muda na receita? Não. É o leite, sempre é o leite. Então, o nosso leite, sem fazer muitos cálculos, porque são cálculos inúteis, devagarará 549. Gente, é uma escolha forçada, porque qualquer coisa que eu tiro daqui dentro, estou tirando gordura, proteína, poder anticongelante, sólidos, e o leite é aquele que é o mais pobre de todos.